E aí galera, que é muito bem, beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo galera trazendo pra vocês um mega update do Playstation 5 que vai tá vindo em breve, cara. Temos novidades aí que lançaram no update beta para o console, já tem pessoas testando aí uma versão beta que tá trazendo várias coisas novas, inclusive por enquanto, né? Daqui pra o lançamento desse novo update eles vão liberar mais coisas, mais novidades, mas acho que já tem nessa beta, são muito legais, são muito interessantes, coisas que a Sony já tinha prometido desde o lançamento do console que ainda não tava funcionando e também não estava liberado de certa forma, né? Tem coisas, por exemplo, como o áudio 3D que funcionava, mas só se tivesse um headset da Sony, né? Agora não, agora vai funcionar sim esse headset, então isso já é uma das novas funcionalidades que vai vir nesse update. Claro que, quando a versão final sair, pode ser que mudem algumas coisas, por exemplo, a questão do áudio 3D, pode ser que a Sony retire da versão final e, sei lá, melhore isso pra um outro update, né? Porque a versão beta é justamente pra isso, pra que eles coloquem algumas coisas, testem, se ficar legal, eles colocam na versão final, se não ficar legal, eles retiram e fazem vários testes depois pra lançar numa atualização futura, beleza? Então, vamos falar aqui agora as coisas que já estão nesse update na versão beta. Tem pessoas que assinaram, né, que são inscritos na versão beta do Playstation, que você pode receber updates de teste pra que você possa testar os recursos, obviamente, e algumas pessoas já estão recebendo no mundo inteiro, tá? Infelizmente, aqui no Brasil, acredito que não tem, né? Mas você, tendo uma conta americana, acredito que sim, você consegue ter acesso a isso. Mas, vamos lá, vamos pras novidades, sem mais delongas. As primeiras coisas que as pessoas viram foi justamente sobre a questão do áudio 3D, como eu falei pra vocês, tá? Que, agora, você não precisa mais ter um Pulse 3D da Sony pra que você possa usar o áudio 3D. Segundo as pessoas que estão testando, essa melhoria na qualidade do som vai fazer com que você tenha ali o recurso funcionando entre sua TV, controle, e você já vai ter uma sensação de áudio 3D. Aquele áudio que faz você sentir como se tivesse algo atrás de você, mesmo que você não tenha um aparelho que seja compatível com isso, né? Muita gente, antes do lançamento do console, falou que isso era um recurso incrível. Não chegou até agora pra quem não tem um headset, agora, felizmente, deve chegar aí nessa versão nova do PlayStation 5, tá? Além disso, do áudio 3D, vem uma novidade que eu acho que é a mais importante, que é a questão de aumentar o espaço no SSD do console. Na verdade, não é aumentar o espaço, né? Você colocar um SSD dentro do seu PlayStation 5, O suporte ao SSD M.2 NVMe vai chegar, finalmente, para o PlayStation 5 e vai ter suporte, claro, a marca de terceiros, além dos oficiais da Sony. Segundo a empresa, você vai ter que ter um SSD compatível, obviamente, e os requisitos pra isso não são tão absurdos assim, não, tá? Pra ser bem sincero. A Sony falou que tem que ter pelo menos 250GB de tamanho e não pode passar 4TB, ok? Então, entre 250 a 4TB. A interface tem que ser PCI Express geração 4, X4, M.2, NVMe, SSD. Então, quando você for comprar um SSD, você procura SSD NVMe, PCI Express geração 4, beleza? Então, essa é a especificação pra que você tenha um SSD no seu PlayStation 5 quando você for expandir a memória dele, ok? Além disso, claro, você tem que ter uma leitura de arquivos equivalente ou maior a 5.500MB por segundo. Basicamente, 5,5GB, né? Que é o mínimo que o SSD do PlayStation 5, que já vem no console, tem. Ele pega ali 5,5 mais ou menos, e quando ele usa o arquivo comprimido, ele passa dos 8GB, né? Mas, pelo menos, 5,5GB você tem que ter de SSD de velocidade de leitura na hora que você for comprar um SSD NVMe. Então, tem que ter essas compatibilidades. Acho que não vai ser tão difícil de achar, porém, questão de valores aí já é outra coisa, né, cara? Porque você comprar um SSD NVMe já é caro, hoje em dia, de 250, 500GB. Imagina comprar um compatível com o PS5 com uma velocidade tão alta assim. Normalmente, os NVMe que a gente vê em lojas hoje em dia tem 2,5GB, 3GB e já custa uma fortuna. Vamos ver como é que vai custar aí esses SSDs com 5GB, 5,5GB de velocidade, né? Outras coisas que eles falam aqui é a questão do tamanho físico do SSD, que vão ter vários tamanhos, obviamente, né? Você pode colocar aí SSD NVMe de 30mm, 42mm, 60mm, 80mm ou 110mm. Preferencialmente, os que têm 22mm de largura, ok? Que são os padrões do mercado, claro que tem outros que mudam um pouco, mas acredito que isso não vai ser uma dificuldade para se achar, né? Outra coisa que eles falam também é como que alguns SSDs têm um sistema próprio de refrigeração, né? E isso pode, dependendo do SSD, atrapalhar na hora que você encaixar ele ali, né? Não encaixar, mas na hora de fechar a tampa. Não sei se vai ter alguma forma de não colocar uma tampa ali, não sei, mas tem que tomar cuidado com isso também, tá? Então ele tem que, pelo menos, ali ter uma espessura total menor que 11,25mm. Se passar disso devido ao dissipador, não vai funcionar corretamente. Não sei se ele encaixa e quando você tenta fechar ele não fecha, ou se ele realmente não encaixa devido ao tamanho, né? A grossura dele, enfim. Então tem que tomar cuidado com isso. A Sony, inclusive, lançou uma página com suporte a marcas de terceiros para que você possa comprar SSD. Então tem todas as especificações lá. Inclusive, tem um tutorialzinho rápido da Sony como adicionar um SSD M.2 ao PlayStation 5. Inclusive, essa página está com o título na notícia para beta users, né? Vocês acessarem, vocês vão ver. Claro, depois isso vai ficar como uma página oficial, mas tem ali várias especificações, os cuidados que você tem que ter, enfim. Então é uma coisa bem completa para não ter nenhuma dúvida do SSD para o PlayStation 5, beleza? Então fica aí a informação para vocês que teremos, finalmente, SSD M.2 para o PlayStation 5, sendo suportado oficialmente, cara. Isso é muito bom. Importante frisar que o SSD M.2 SATA não vai funcionar, ok? Então já fica aí. Eu sei que mesmo falando assim, vai ter gente que vai comprar o SSD normal, que é o M.2. Não vai funcionar. Tem que ser NVMe, ok? Para finalizar essa parte de SSD, a Seagate já confirmou um SSD que chama aí de Firecuda 530, que tem o preço mínimo lá nos Estados Unidos de 140 dólares, beleza? Já é um SSD fabricado pela Seagate, que é compatível com o PlayStation 5. É meio que um SSD oficial de terceiro, já compatível com o console, que é o Firecuda 530. Ele está um pouco caro lá fora, né? 140 dólares. Para a gente aqui, imagina, né? 140 dólares vezes 10, mais imposto. Vai ser mais de 1.500 reais, quase perto de 2.000, eu acredito. Então, cara, vai ser bem triste a nossa realidade aqui, aumentar o espaço do PlayStation 5, Mas é isso, né? Por enquanto, é isso que temos. Espero que quando popularizar isso, os preços caiam, né? Vamos torcer para que isso aconteça. Outra coisa, além desse negócio do SSD e de áudio 3D, também teremos aí uma experiência aprimorada na interface de usuário para o PlayStation 5, tá? Segundo a Sony, as versões de jogos diferentes aí do PS4 e PS5 vão aparecer separadamente na tela inicial e na biblioteca. Finalmente, mano! Eu não acredito que a Sony demorou tanto para colocar isso, né? Desde que eu peguei o PlayStation 5, é muito complicado você identificar qual jogo é do PS4, qual jogo é do PS5. Se você baixou a versão do PS5 ou baixou a versão do PS4, é muito complicado. Eu não sei por que é tão complicado assim, não fica claro, né? Não tem uma coisa que deixe clara isso e, aparentemente, agora, essa experiência vai melhorar. Você vai saber o que você está baixando e qual jogo é do PS4 e qual jogo é do PS5. Isso vai ficar separado na tela inicial e na biblioteca, finalmente. Demorou, hein, Sony? Pelo amor de Deus. Outra coisa que vai chegar aí agora é a adição de recursos para o PS5 no streaming. Era muito ruim porque, dependendo da internet da pessoa, não funcionava direito. Aqui em casa eu não tive problemas porque eu tenho 200 MB de internet, 60 MB de upload, então não tinha problema. Mas eu vi muita gente falando que quando ia transmitir ficava travando, para as pessoas assistindo também ficava muito ruim. E, felizmente, isso vai ser corrigido agora, esses problemas de conexão, para que você possa alterar a resolução da transmissão no PS5. Eu não entendo porque demorou tanto também esse recurso aí. Por fim, o update também vai rastrear aí até 5 troféus por jogo para ser exibido na central do console. Então você vai ver facilmente ali 5 troféus para que você possa ter acesso a eles. Não só ter acesso, mas também visualizar de maneira mais fácil, tá? Também foram adicionadas novas implementações para salvar vídeos de gameplay. Então, basicamente, você vai ter novas opções para salvar seus vídeos. Não deram detalhes sobre isso, mas talvez ali em questão de melhorar a qualidade, ou escolher o tipo do arquivo. Enfim, você vai ter mais opções disso. Já tínhamos algumas opções antes, mas agora eles vão trazer mais opções, o que é muito bom, né? Quanto mais opção, melhor. E também te retiraram aí o timer de 3 segundos quando você inicia uma gravação. Não entendo o porquê, né? Mas retiraram, de certa forma aí, algumas pessoas estavam reclamando. Eu acho que realmente a interface de gravação precisa melhorar um pouco, né? Quando você grava diretamente do PS5, no caso. No PS4, quando você gravava, era muito bom. Mas o PS5, ele fica com uma coisa na tela, cara. Eu não sei que danado é aquilo. E, aparentemente, isso vai ser removido agora. Não vai ficar mais um timer o tempo inteiro ali para você. Inclusive, esse timer me atrapalhava quando eu estava gravando diretamente do PS5. Porque ficava realmente um timer ali, ele não conseguia tirar. E ficava em cima da HUD do jogo, era muito ruim. Aparentemente, você vai conseguir remover isso agora, tá? Então, é isso. Essas são as novidades, por enquanto, desse update do PS5 que vai estar chegando. Não sabemos quando que vai chegar. Começou agora, né? Está em fase beta. Na verdade, começou hoje. Então, vai demorar um pouco ainda. Acredito que umas três semanas, um mês aí. Para que esse update venha ver a luz do dia. Por enquanto, são essas as novidades. Outras que virem chegando para esse update que vai vir em breve. Eu trago aqui no canal, claro, para vocês. Assim que tivermos mais informações de todos esses recursos que eu trouxe para vocês agora. E também, claro, novos recursos que aparecem aí, beleza? Fala aqui embaixo o que vocês querem ver no update do PS5. E é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço. Fica o Deus, galera. E fui! Fui!